Valendo? Massa. É isso aí, galera. Esse aqui é o segundo We Are Together. Tamo junto. E hoje a gente tá aqui em Londrina. Tá rolando em algumas cidades e alguns países, pra vocês saberem, hoje também. Então, tô feliz pra caramba que a casa tá cheia aqui. Isso aqui tá bonito. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Isso aqui é muito massa ver. Eu já falei um pouquinho enquanto tava off, mas vamos lá de novo. Obrigado. Sério. Essa é a parada do negócio. Não é trazer gente importante ou gente que sabe mais ou sabe menos. É isso daqui. É depois do bate-papo com o Danilo que vai continuar o projeto. O projeto vem depois, que é todo mundo se conhecer. É maneiro ver que tem muita gente daqui de Londrina, mas veio gente de Curitiba. Quem que veio de São Paulo? Quem tem gente aqui de fora, dessa cidade? Floripa? Ah, moleque. Maringá? É isso aí, ó. Que da hora. Obrigado. E eu gostaria de agradecer quem tá patrocinando a vinda do Danilo Siqueira pra Londrina é a Caixinha de Madeira. Quem não conhece, vai lá no Facebook. Procura Caixinha de Madeira. Vocês vão ver. O tiozão arrebenta no negócio. Esse lugar tá limpinho, cheirosinho. foi o... Eu tenho que agradecer esses caras que têm representado a gente aqui. O Felipe Ernest. Cadê ele? Moleque. Sinistro. Felipe Pereira. Cadê o Zica? Tá aqui, ó. Esses caras aqui ajudaram eu a limpar aqui ontem e organizar a parada. Bruno Rodrigues, meu sócio da 18 Elementos, parceria. o Edgar, né? Por ter feito isso aqui. Um parceiro nosso em Portex. Cadê o Edson? Edson. Se vocês precisam de equipamento fotográfico com preço bom, com garantia, envia pro Brasil todo, é com aquele japonês ali. Depois entra lá na página, galera, e... curte lá. Importex. Não... É 100% garantido o negócio, hein? Vamos lá. O som. Aldo Neves. DJ Aldo Neves, pra falar. E esses paletes aqui foi uma doação que a gente ganhou de uma pessoa que tem... tem sido muito importante na 18 Elementos, que é o nosso estagiário, Tiago. Não sei se vocês viram um vídeo que é hashtag fotobosta. Vocês viram esses vídeos aí? Vocês estão curtindo? Tem que fazer mais? Eu vou fazer mais vídeos, então. Tiagão. Cadê o Tiago? Ali, ó. Tiago. o nosso querido estagiário. Ah, não. Mas estagiário não merece isso aí, não. Deixa quieto. Bom, e também eu gostaria de agradecer que foi uma surpresa pra mim. Caraca, velho. Olha isso aqui. A Red Bull no nosso evento, velho. E, tipo, apareceu do nada isso aqui. Eu não tava sabendo, não. Então, Red Bull, valeu. Obrigado. Eu sei que vocês não precisam de propaganda ainda mais da gente, né? Mas valeu, né? Pô, é muito massa ter aqui um monte de latinha da Red Bull. Valeu. Bom, então vamos lá. Eu gostaria de convidar aqui pra tocar uma ideia com a gente Danilo Siqueira. Obrigado, eu acho. Pega aí. Bom, eu também tinha que saber se o áudio tá chegando legal. Se tem alguém, se alguém tem meu WhatsApp aí que tá assistindo nessa parada, manda um WhatsApp aí. Vê se tá chegando legal o áudio. ou pela página, né? Vamos ver aqui. Daqui a pouco a galera começa a xingar ah, não tá saindo som, vocês estão tudo louco e tal, tá tipo, TV muda, né? Vamos ver aqui. 3G tá bosta, 3G bosta, hashtag bosta. Vamos ver. Olá, o encontro será hoje? É hoje, mano. Vocês estão online? Já postei. Tá lá. Chega umas perguntas aqui bem top. A gente vai mandar essas perguntas pro Danilo. Olha lá, comentário. É, aguarde. Beleza, tá no ar. Bom, eu acho que tá funcionando. Tá de boa? Beleza. Danilão, tá funcionando. Põe pra cima esse trem. Foi, foi. Aê. Bom, é, obrigado, brother. Esse cara aqui, eu vou, eu vou puxar o saco aqui um pouquinho, rapidinho. Quando eu comecei a fotografar, 2008, eu, eu comecei a curtir casamento e tal, vi que era uma parada legal, e eu morava fora do país. E, quando eu coloquei assim, casamentos no Brasil, apareceu lá, Danilo Siqueira. Falei, pô, que esse maluco aí, né? Comecei a ver foto, daí do nada eu vi um vestido voando, assim. Falei, caraca, esse cara é maluco, né? E, desde então, eu venho seguindo o trabalho desse cara e foi muito massa conhecer ele pessoalmente. É, foi em 2010? Não. Foi na fotografar do ano retrasado. Isso, isso. Então, pô, a gente se conheceu, é muito massa você conhecer um cara que você admira pessoalmente, assim, e ver que o cara é super humilde, super aberto para trocar ideia. E hoje ele está aqui. E a parada desse vai ser diferente. O João Guedes está nos assistindo, o João Guedes, ele foi o primeiro palestrante da parada. Ele foi palestrante, né? Porque o João fala, fala, fala e não para. Então, tipo assim, e vai, o maluco vai embora. E a gente quer fazer uma parada mais diferente aqui. na verdade, é um bate-papo. Isso aqui não é uma palestra. A intenção do projeto não é formar palestras, e sim trocar ideias. Então, a galera que tiver pergunta, dúvidas, qualquer coisa, o Danilo está aqui para isso. E agora eu vou parar de falar e vou deixar ele falar. Bom, em primeiro lugar, agradecer, porque eu admiro muito o trabalho desses caras também. E esse projeto que eles, que está nascendo ainda, o segundo, é uma honra estar aqui, porque isso que vocês estão fazendo é uma coisa meio que inédita, pelo menos aqui no Brasil. eu nunca vi nada parecido, onde as pessoas se reúnem para trocar ideias, trocar experiências e sem o formato de um congresso, uma palestra, um workshop. Acho que está, a ideia aqui é estar todo mundo disponível para trocar, para trocar experiência. quando o Rafa me convidou, primeiro eu fiquei meio honrado com o convite e ao mesmo tempo eu fiquei mas cara, o que eu vou falar, Rafa? Eu tinha acabado de ver a palestra do João, que foi muito bacana, só que eu falei para o Rafa, pô Rafa, eu tinha imaginado algo diferente, porque se for o formato de palestra eu teria que preparar uma coisa para vocês e ficar aqui falando sozinho. E eu falei com o Rafa, eu falei, pô Rafa, eu acho mais legal a gente trocar ideia de verdade, assim, porque eu acho que muita gente que, no meu caso, como eu fotografo casamento, quem fotografa casamento vai ter curiosidades, vai ter dúvidas, e aí eu falei, então tá, vamos lá, e eu vou para estar à disposição de vocês, assim, eu sei que o tempo é curto, não vai dar para falar com todo mundo, eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha, assim, porque para, eu imagino que muita gente não deve me conhecer, contar um pouquinho da minha história, mas assim, eu não queria que isso aqui fosse um monólogo, eu queria muito a participação de vocês, assim, para eu saber o que vocês querem ouvir, assim, eu não tenho muitos anos de mercado, mas o tempo vai me dando a experiência para poder passar alguma coisa para vocês, eu já palestrei em congresso, eu dou workshop, e é muito diferente disso aqui, eu estou meio perdido, é tanta gente, eu não imaginei que fosse tanta gente, eu falei, pô, Rafa, olhando pela telinha ali, a gente vê a galera em volta, assim, mas é tudo muito próximo, assim, quando você dá uma palestra, você está no palco, tem tanta luz na tua cara que você nem vê quem está lá embaixo, assim, no workshop eu faço turmas pequenas, de 10 a 15 pessoas no máximo, porque no workshop eu quero dar atenção para todo mundo, assim, eu não quero turmas de 40, 50 pessoas, onde eu fico falando e não consigo atender todo mundo como deve ser feito, então, essa aqui é uma experiência bem diferente, assim, eu estou achando muito bacana, mas eu estou meio assustado, porque muita gente perto olhando para mim, assim, e, então, é o seguinte, só para ter uma ideia, assim, quem já conhecia meu trabalho aqui? Legal, legal, bacana, então, as pessoas que me conhecem, eu já estou meio apresentado, eu acredito, porque a gente visita, na verdade, são as minhas fotos, então, eu acho que quando eu venho aqui me expor para falar para vocês, eu sinto falta, por exemplo, de ter alguma coisa aqui mostrando sobre o que eu estou. Importex, a gente está precisando de uma tela aqui, beleza, para a gente projetar, no próximo vai ter uma tela aqui que é Importex, O Rafa falou, por exemplo, agora da foto do vestido voando e tal, para quem não viu, para quem não conhece, fica muito abstrato e muito louco, não é um vestido voador com balões e tal, fica meio maluco, você ouvi isso, parece que eu sou doido, mas não é tanto. Então, vamos lá, eu fotografo profissionalmente há cinco anos, eu sou formado em design gráfico, trabalhei mais de 15 anos em agência de publicidade, eu era designer e diretor de arte em agências lá em São Paulo, agências de design e de publicidade, e a fotografia sempre foi um hobby na minha vida, e eu nunca me imaginei fotografando pessoas, eu era um fotógrafo que gostava de fotografar as minhas viagens, eu gostava de andar por São Paulo fotografando sem compromisso, e fotografar pessoas era uma coisa que me intimidava, eu nunca gostei disso. Aí você fala, porra, mas como é que o cara fotografa casamento, fotografa casal, fotografa grávidas, famílias, etc. Eu comecei a fotografar gente, pessoas, quando os meus filhos nasceram. Eu tinha modelos em casa, e, como todo pai, disparava o dedo freneticamente com qualquer gestos ou atitudes dos filhos. E comecei a estudar mais fotografia nessa época, prestar mais atenção em equipamento, e eu sempre fui muito autodidata, então, foi assim, fuçando, experimentando, testando, e todos os testes eram com os filhos. Fui me interessando mais por fotografar crianças, comecei a acompanhar um trabalho de um fotógrafo lá de Fortaleza, chamado Daniel Nobre, não sei se alguém já ouviu falar, hoje ele não fotografa mais, ele mudou para o Canadá, e comecei acompanhando o trabalho dele, que na época ele fotografava a filha dele e passava a experiência dele no blog. ele tinha um blog onde ele passava a experiência. Também, era muito... Ele compartilhava o que ele estava aprendendo com a fotografia, era muito interessante. E esse cara começou a fotografar casamento também, e quando eu vi o trabalho dele, comecei a ver o trabalho de outros fotógrafos, eu vi que a fotografia de casamento tinha mudado bastante da época que eu casei. Eu casei há 16 anos, e há 16 anos atrás a fotografia de casamento era muito diferente do que tem hoje. Era muito tradicional, foi fotografado com filme ainda, não tinha esse fotojornalismo que existe hoje. Então, e quando eu comecei a ver, puxa, mas que bacana, que negócio interessante que o pessoal está fazendo. E nessa época eu estava fotografando uma festinha infantil ali, outra aqui, tudo de amigos. e o negócio foi indo e eu fiquei com aquele desejo assim, putz, eu queria fotografar um casamento para ver como é que é. E aí, minha família para o casamento dela, e aí eu falei para a minha esposa, eu falei, olha, eu vou levar a câmera, tirar umas fotos nesse casamento e ver o que dá. E, cara, foi um casamento, a cerimônia foi de dia num lugar externo, e eu peguei uma lente emprestada de um amigo, era uma 75-300, porque eu não queria atrapalhar, ela tinha contratado a equipe de fotógrafos e eu não queria ser aquele cara má, aquele que a gente vive reclamando nos casamentos. Eu falei, vou ficar de longe e vamos ver o que acontece. Bom, resumo da história, nesse dia eu fui picado pelo bichinho da fotografia de casamento. Eu me apaixonei por tudo isso, porque eu percebi que num casamento acontecem momentos decisivos a todo momento, a todo instante. E a adrenalina de conseguir capturar esse momento me encantou. Então, eu saí de lá, puta, que demais fazer isso. E até então, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava meio disparando à torta direita, mas eu estava empolgado com aquilo e fui para casa muito feliz com o que eu tinha feito. Peguei as fotos, gostei do resultado e fiz um álbum e dei de presente para essa minha amiga. Eu não tinha o casamento inteiro, eu não tinha o making-of dela, eu não tinha a festa, eu tinha a cerimônia e o comecinho da recepção. Porque como eu estava com a minha filha, ela era pequena na época, a gente foi embora cedo, eu não via a festa acontecer. E quando eu dei esse álbum de presente para a minha amiga, ela muito emocionada, ela não esperava, ela me viu com a câmera no casamento e ela falou assim, depois me manda as fotos, sabe aquela coisa? Ela achou que eu estava ali, como qualquer convidado. e quando ela viu aquilo, ela falou, Danilo, por que você não me falou? Eu teria te contratado. Eu falei, eu não sabia. E esse álbum, por mais cru, por mais incompleto que ele fosse, ele virou o álbum oficial do casamento dela. Ela tinha contratado uma empresa de foto e vídeo, dessas mais tradicionais, que entrega 3 mil fotos brutas sem tratar para ela escolher as fotos para o álbum. E eu entreguei um negócio pronto, onde ela se apaixonou. E ali eu tive a minha primeira experiência de ver um cliente satisfeito na minha frente, porque o retorno da fotografia de casamento é muito imediato. Você publica uma foto no Facebook ou envia as fotos para o cliente, um álbum, não sei o quê. o retorno é muito rápido. Eu trabalhava em agência de publicidade, onde a aprovação de um negócio passava por 20 etapas e sempre tinha uma mudança, uma crítica, etc. E aí, puxa, eu falei, putz, quero fazer isso, quero mais. Nessa época, eu conheci a Fernanda Petelinker, que é uma fotógrafa de casamento e família também. E acabei tendo a oportunidade de trabalhar com ela como assistente, fiz uns três casamentos com ela, porque, só voltando um pouquinho, que eu esqueci de completar, esse álbum que eu fiz para a minha amiga de presente, uma amiga dela viu e queria me contratar. só que eu falei, não, não é assim, é um trabalho de muita responsabilidade para a gente assumir sem experiência. Só que tinha quase um ano para esse casamento e a menina insistiu. Eu falei, então tá, temos um tempo aí, eu vou meter as caras, vou entrar em contato com alguns fotógrafos, vou pedir para ir com eles nos casamentos para ver o que dá. E aí que veio a Fernanda, onde eu conheci a Fernanda. que ela me levou como assistente nos casamentos com ela e ela deixou eu fotografar, então eu não ficava só dando assistência, fazendo luz para ela. Ou mesmo quando eu estava segurando um LED aqui, eu estava fotografando com outra mão. Aproveitei a oportunidade e comecei ali a montar um portfólio. E até um pouco mais de segurança, que eu acho que é muito importante você quando assumir uma responsabilidade grande como essa, é você se sentir seguro. seja na parte técnica de equipamento, dominar o seu equipamento, dominar a técnica e como se comportar num casamento, porque tem vários momentos onde você tem que, você vira um responsável, parece ali, a noiva olha para você e fala, o que eu faço agora? Eu sei lá, vai curtir o seu casamento. Eu estou só fotografando. Deixa eu voltar nessa parte aí. Acho importante isso, porque o público que assiste, que assistiu o João Guedes, é um público que já meio que manja mais de fotografia e tal. e é uma coisa que chama muita atenção hoje das pessoas que estão... Ah, tem dinheiro no casamento. Aqui nessa sala tem duas pessoas que para mim foi muito importante. Uma é o Rias. Cadê o Rias? Onde? Aquele cara ali, eu devo muito para ele. Ele que abriu as portas para mim para fotografar casamento e tal. Eu ia com ele. E a Raquel, pede a Raquel. Aqui. Essa aqui já também me ajudou muito, 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 muito. Essas pessoas, e como a Fer, são pessoas que faltam hoje no mercado. Porque a galera que está começando não passa por isso, de ir lá e falar, meu, me ensina. Cara, vem aqui, eu vou te ensinar. Vem aqui, eu vou te levar em um lugar. Eu vou te levar em 15 anos, formatura, qualquer buraco. E já quer começar, sabe? Eu queria que você desse uma frisada nisso. O quão importante foi para você ser assistente? Assim, foi essencial essa porta que a Fernanda abriu para mim. Porque se não fosse isso, apesar de que chegou no terceiro casamento, ela falou, você está pronto, pode ir. Eu não me sentia seguro para isso. mas eu acho que para quem quer fotografar casamento, esse é o caminho. Evite de, logo de cara, uma amiga se chamou, você, você fotografa? Então faz o meu casamento. Cuidado, né? Tenta voltar um pouquinho, dar um passo para trás, procurar uma oportunidade para você se sentir seguro no dia. Porque casamento é aquela coisa, não repete. E é um dia muito importante na vida das pessoas. Então, e esse projeto, Rafa, você falou um ponto muito bacana disso, de a gente dar oportunidade para as pessoas. Eu vim aqui para isso. No dia a dia, a gente não tem como atender todo mundo, né? Pô, eu recebo milhares de pedidos de, posso ir com você no casamento, posso ser seu estagiário, posso isso, posso aquilo. E você tem um carrapato que veio aqui, né? Então. Tem um cara aqui, de calça vermelha, em uma bota meio grande, que apareceu, e é o segundo, é o segundo ou quinto, tipo, oitavo fotógrafo. É bem lá atrás, né? É aquele cara ali, o Tom York. Mas... Mas é... Então, o que eu ia dizer, a gente não tem como atender todo mundo, infelizmente. E um momento como esse é bacana para isso, assim, está certo que a gente não vai estar fotografando aqui, não vai... Não é ao vivo, né? Não é workshop. Não é... Exatamente. Mas, assim, eu não tenho como atender todas as pessoas que mandam e-mail, pedindo. aí a gente faz palestras, a gente faz workshop para isso, para atender essas pessoas, né? Eu queria poder dar oportunidade para um monte de gente, mas não dá. Na prática, né? A gente está num... Por exemplo, no dia que você está num casamento lá, você está... Eu, pelo menos, fico muito focado. Então... Você já tem o Trevisan e o Thiago que já enchem o saco do Ciente, né, meu? Então, é bom. Mas o Gabriel, por exemplo, ele aproveitou uma oportunidade, cara. Eu abri uma porta para ele, ele entrou e... e aproveitou, porque ele poderia... não ter dado certo, entendeu? A história do Gabriel comigo é meio aquela coisa... Como chama quando o cara da família trabalha junto com o cara? É depotismo? É depotismo, né? Ele é primo da minha esposa. Caraca. Então, é... Mas a gente tem coisas... Tem coisas na vida que a gente não escolhe, né? Caraca. Mas o teste dele foi fotografar o Natal da minha casa. Ele falou, Donilo, eu preciso... Pô, eu quero ir no casamento com você. Cara, você vai primeiro fotografar o Natal aqui de casa. Chupa! Aí vamos ver o que você vai me apresentar. Me entregou quase 3 mil fotos do Natal em casa. E nenhuma prestou. É tudo foto bosta. Mas... Mas foi isso, né? E tem aquela coisa de a gente também estar no lugar certo, na hora certa. Eu acredito muito nisso. Profissionalmente, a minha carreira, desde designer, diretor de arte, até fotógrafo, as coisas foram acontecendo muito... Lógico, a gente tem que buscar isso. A gente tem que correr atrás. Mas... As oportunidades aparecem e a gente tem que aproveitar. E foi isso. Eu tinha o sonho de trabalhar numa agência de publicidade lá em São Paulo e, putz, um dia tinha uma vaga. Eu abracei aquilo com todas as minhas forças e eu acho que essa energia de a gente querer tanto, colabora nesse momento. Então, deu certo. Trabalhei na agência que eu queria e depois na fotografia aproveitei a oportunidade que a Fernanda me deu e assim vai. A gente tem que aproveitar. e persistir. Se a gente gosta de alguma coisa, a gente tem que ser insistente. Outra coisa que eu ia falar em relação a isso... Tem uma colinha aqui. Não, ah... Voltando a falar um pouco do We Are Together, que eu acho que tem a ver com o que eu estava falando. Quando eu vi o conceito que... ele é um manifesto em busca da feira. E eu, desde o começo, eu busquei isso na minha fotografia. Eu não queria seguir modismos, não queria seguir tendências, eu queria ser o Danilo. Eu queria ser reconhecido pelas minhas fotos. E eu acho que isso é a fotografia verdadeira. é isso, né? No começo, a gente tem muitas referências. E eu costumo falar nas minhas palestras, nos meus workshops, que referência é importante. Mas, para o fotógrafo de casamento, por exemplo, a última coisa que eu acho que ele tem que ficar vendo é fotografia de casamento. Eu acho que ele tem que ver fotojornalismo, eu acho que ele tem que ver fotografia de moda, fotografia de qualquer outra coisa. Senão, ele vai estar ali sempre fazendo a mesma coisa que é uma cópia. Eu sou muito questionado, às vezes, questionado, não. As pessoas costumam dizer que as minhas fotos são muito criativas. Eu não concordo muito. Eu tento fazer um trabalho diferente e personalizado para cada cliente. Mas eu acho que o meu trabalho é consistente, é diferente. Eu não sou aquele fotógrafo que tem, que publica uma foto fodida do casamento, mas quando você vai ver o casamento inteiro, não tem mais nada além daquela foto. Então, quando eu vou fazer um post no meu site de um casamento, eu quero que ali de 40, 50 fotos, tenha uma história e seja consistente na qualidade, na emoção que eu quero trazer, etc. Então, para mim, o conceito desse projeto é muito bacana por causa disso. E eu acho que eu vejo um futuro para ele e espero que isso aconteça, que é de ter todos os tipos de pessoas aqui de coração aberto, de se expor, porque a gente vem aqui e a gente acaba se expondo. Ainda mais eu, que quem me acompanha sabe que eu não gosto muito de aparecer. Eu gosto de ficar por trás das câmeras. Como eu falei no começo, o meu cartão de visita são as minhas fotos, não é o meu rostinho bonito. Delícia! Então, eu costumo falar com as minhas fotos. São elas que falam por mim, assim. Então, acho que nunca ninguém vai ver eu fazendo selfie por aí. Comprar um pau de... Mas, Rafa, sabe o que é interessante? Esse negócio de não aparecer, óbvio, eu prefiro ficar por trás das câmeras, mas é... Depois virou uma grande brincadeira, né? De, pô, o Danilo não aparece, o Danilo não aparece. Assim, os clientes nunca me perguntaram isso, né? É mais os fotógrafos. A galera fala, vamos conquistar uma foto com o Danilo, ficou aquele lance, né? Então, eu quero ser reconhecido pelas minhas fotos. Eu quero que as pessoas olhem uma foto e falam, putz, aquela foto é do Danilo Siqueira. Segura aí, Danilo. Enquanto a gente está falando, saber se vocês, tipo, estão aqui que a gente vai... Enquanto eu estiver falando, levanta a mão, pode interromper. Chegou no assunto aqui, Tum, alguém tem pergunta agora? Urias? Você é um cara. Eu vou repetir a pergunta, né? Porque acho que não sai lá na... Ele perguntou, quando eu tive a oportunidade com a Fernanda, se eu fui remunerado e se eu acho importante a remuneração. Sim, eu fui remunerado, cachê de assistente, e eu acho importante. Eu recebo milhares de pessoas querendo trabalhar até de graça para mim. É uma maneira de ter... De repente falar, bom, se eu me oferecer de graça, já que o cara não vai ter um custo, ele vai me levar. A questão não é nem essa, né? Esse custo já está embutido no casamento, eu tenho para pagar a pessoa, a questão é, eu não tenho como dar oportunidade para todo mundo. Entendeu? Agora, a gente trabalhar de graça, quando você está começando, é normal. O estagiário, muitas vezes, não recebe, né? Ou se recebe é uma ajuda de custo. E eu acho que tem que pagar, porque, pô, o cara tem o deslocamento, o cara tem... Fica horas lá comigo e tal, eu acho que tem que receber. Eu acho importante. Ele me perguntou qual é o critério que eu uso para selecionar pessoas, para trabalhar comigo. Bom, portfólio é importante. Conhecer o trabalho do cara é importante. Lógico que para assistente eu não vou exigir muita coisa. Para segundo fotógrafo, sim, eu já quero um cara que tenha um pouco de experiência, onde eu possa confiar um pouco. O assistente, para mim, não é um cara que só vai lá ficar segurando mala e fazendo luz ou qualquer coisa desse tipo. Eu quero que ele fotografe também. Eu acho importante. Tanto para incentivar ele e estimular, porque senão o cara fica lá segurando um flash, um LED, eu acho chato para caramba. E eu não uso assistente o tempo todo no casamento. Eu não dependo de assistente. Então, eu quero que ele fotografe. Até para eu ir vendo evolução, corrigir erros, etc. além de portfólio, é legal conhecer a pessoa também. As pessoas, juro para vocês, o que eu vou falar agora não é uma propaganda, mas as pessoas que eu comecei a chamar para trabalhar comigo foram as pessoas que fizeram o meu workshop. Por quê? porque eu já tinha uma ideia ali do que eu... Eu já conheci a pessoa, já conheci o trabalho e... E fica mais fácil, né? Do que um cara que te manda uma mensagem, o cara nem tem o contato no Facebook, então o cara veio do além, assim. Danilo, quero trabalhar com você, vou de graça. Cara, primeiro que eu não tenho oportunidade para dar naquele momento e tal, e eu não conheço, né? Então, é... Falei disso do workshop, mas não é fazendo propaganda. Depois eu faço um comercial do workshop, mas... Aí depois é... Mas não é o caso. E não acontece com tanta frequência. O Gabriel já está comigo há dois, três anos e tem o Tiago também que já está... Mais ou menos... O Tiago... O Gabriel teve o teste do... Da família. Da família. Não teve como. Não tem como. A gente não escolhe. E o Tiago fez o meu primeiro workshop. Estava na primeira turma do meu workshop. E quando o Gabriel não pode ou o Tiago não pode, as pessoas que eu chamei foram pessoas que ou eu já conhecia ou teve gente que já foi de assistente que fez o meu workshop e por aí vai. Tá bom? Alguém com pergunta? Ali, ó. O Neto perguntou... O que você não faria num casamento, né? O que você não faz? O que você acha abominável fazer num casamento? Você, Danilo. Cara, eu não tenho muita frescura, não, cara. Eu fotografo tudo, assim. As noivas e noivos que me contratam já conhecem um pouco do meu estilo pelo que elas vêm no portfólio. Então, é muito raro eu receber um pedido estranho. Tem fotos que eu não pediria para fazer que elas pedem para eu fazer. E aí? Tipo, foto... Tipo, foto do véu voando dentro do salão. Não tem vento, né? Olha lá. Cara, eu estou lá para isso, né? Eu não vou falar do que eu faço, né? Tem que fazer, né, irmão? Tem que pagar a conta, maluco. Não. Mas é aquilo. A gente se vende com as fotos que a gente quer ser contratado. Então, essa foto a gente faz para eles. Para eles é importante. Eu faço com... Meu, sem... frescura nenhuma. Eu não tenho problema com isso, não. Teve uma foto uma vez engraçada. Eu estou no making-off da noiva. E aí a noiva chega, está lá ela e as madrinhas e falou assim, Danilo, eu queria te pedir uma foto. Será que você poderia lá no casamento fazer uma foto nossa no banheiro? Aí eu... É... Faço, mas você pode me explicar o porquê? Ah, não. É que a gente... Toda balada que a gente saía, a gente ia no banheiro e fazia uma foto. Ok. É importante para ela, vou fazer. Mas eu falei, ela vai esquecer, né? No meio do casamento. Ela não esqueceu, mas aí chegou no meio do casamento, no meio da festa, lá, falou, Danilo, vamos lá fazer a foto e tal? Vamos! Tipo... Caraca! Aí a gente para tudo, banheiro, para sair mulher, o Danilo vai entrar no banheiro, não sei o quê. Eu morrendo de vergonha. Aí eu entro no banheiro, elas entram num box, na cabine, aí param as quatro da cabine, a porta aberta, e agora faz a foto. Aí eu pus a câmera, falei, o que eu estou fazendo? E aí vem uma coisa que eu acho muito, que eu bato muito nessa tecla, quando eu falo por aí, me bateu uma certa insatisfação com o que eu estava fazendo. Eu queria algo mais. Eu fiz a foto que ela queria, que era importante para ela. Tem um significado? A foto estava ok, estava pronta, eu podia ter parado ali. Aí eu falei, meninas, peraí, vamos fazer um negócio diferente agora. Aí eu entrei no box do lado, subi na privada, pus a câmera em cima, eu não estava nem, não conseguia nem ver no visor, falei, meninas, olhem para cima. Aí eu fiz uma foto, puta, com um ângulo diferente, você pega, você vê todo o banheiro, assim, assim, nada demais na foto, não é nada de prêmio, não é nada disso, mas aí eu me diverti. Aí eu falei, putz, eu fiz o que ela queria de uma maneira mais bacana. Isso é legal, você está falando, porque eu passo muito por isso, assim, nos casamentos, né? Tem casamento que a gente tem que fazer a foto da noiva no colo dos padrinhos, né? Enfim. Pô, eu não gostaria de estar fazendo, mas ela pediu, vamos fazer. Fotos de mesa em mesa, tipo, a gente não faz. Quando a pessoa quer, a gente leva um fotógrafo só para fazer isso aí. Mas é muito raro, porque os casamentos que a gente pega é bem menores, assim, e tal. Mas uma coisa que isso tem feito muito bem para mim é o fato de você tirar aquele momentinho para você, por exemplo. Pode soar meio egoísta isso, mas de dez fotos que eu entrego para a minha cliente, quatro é dela, o resto é minha. Tipo, meu, é isso aí, tá ligado? É meu trampo. E se ela pedia a foto do véu, que eu tenho pavor do véu jogando para cima, aí eu faço, velho. No começo eu era mó, eu falava, não vou fazer esse bagulho não, sério mesmo. Aí eu comecei a fazer. Eu me divirto fazendo essa foto. Mas cadê o vento? Joga, joga, joga. Não, tá fraco, isso aí começa, e o véu ranca da cabeça e fala, aí, arrancou. Já era. Tem a história do balãozinho, eu tenho pavor de fazer. graças a Deus, faz tempo que eu não faço, mas daqui uns dias vai fazer, certeza. Do balãozinho, né, vermelhinho do coração, que fica para cima, fui fazer um pré-casamento lá em Rolândia, e o casal muito massa, eu juro por Deus, ela tinha uma picape, tipo, estrada, né, aí tinha aquelas capotas em cima, ela falou, ah, eu trouxe um balão e tal, mano, ela abriu o bagulho, isso é um chumaço de balão, parecia que ele ia sair voando com a parada. Eu falei, mano do céu, muito balão, né, e vai, por do sol, aquela foto, né, do interior, nossa, por do sol, tem que deixar, porque é o que vende, por do sol vende, viu, galera. Tira a foto de flare, por do sol, ela não precisa, isso aí vende. Aí, eu falei, falei, mano, esse sentimento aí, né, odiando o momento, falei, meu, solta o balão, não, mas eu, não, solta isso aí, vamos pegar o balão voando, aí soltou, acabou o meu problema, entendeu, foi embora o bagulho. Mas, tipo assim, é nessas horas que a gente fala, pô, eu já tô no bico aqui, né, mano, ferrou, eu tô numa situação onde eu não queria estar, como eu vou sair disso aí? Abre a mão, mano, deixa voar a parada. Eu acho que tem a ver com isso, né? Mas é isso mesmo, não preconceito nenhum, cara. Eu acho que, assim, o nosso papel, deixa eu só perguntar uma coisa aqui, pra eu conhecer vocês um pouquinho melhor. Quem fotografa casamento aqui, só pra eu ter uma ideia, há bastante gente, legal. Eu não tenho preconceito, e eu acho que a gente ali tá, é um dia que a gente tá realizando o sonho, das pessoas, né? Por mais que ela, de repente, não viu aquela foto no meu portfólio, ou não é o meu estilo, se ela me pede uma foto, eu tenho, não só a obrigação de fazer, mas como eu tenho a obrigação de colocar o meu estilo naquela foto, e realizar o sonho dela. A gente brinca com essa história do vestido do véu voando, mas, gente, essa foto do véu voando vem de anos e anos e anos, que, de repente, ela viu a foto da mãe dela fazendo aquilo, e ela acha que é legal praquilo, que é importante pra ela. E eu acho muito bacana isso. Eu acho que, assim, é aquilo que eu falei antes, eu não vou me vender com essa foto. mas é a realização dela, e a gente tem que fazer isso com o maior carinho do mundo, cara. Então, não tenho problemas, pudores, eu faço o que elas quiserem, tô lá pra isso. E fazer da melhor maneira possível, tentando colocar o meu estilo na foto. Eu tava falando, eu queria complementar uma coisa que eu tava falando, de ser reconhecido pelas minhas fotos. Eu já teve muita reunião com casais, onde a pessoa falava, putz, eu tava num blog, eu vi umas fotos no casamento, e aí, quando eu ia ver, eu tinha gostado. Aí, quando eu ia ver a ficha técnica, que eu tava o seu nome lá. Aí, putz, todo casamento que eu via, quando eu via era você. E a pessoa começou a me reconhecer nas fotos. Isso, pra mim, é uma realização absurda, assim. Porque é onde eu quero chegar, ser reconhecido pelas minhas fotos. Então, vamos citar um exemplo. Quando você fala em... Cartier-Bresson, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? A foto da mulher pulando. E o reflexo. Quando a gente fala de Sebastião Salgado, qual é a primeira foto que vem na cabeça de vocês? Oi? Quem? Como é que é essa? Essa eu não lembro. Ah, sim, não, conheço, conheço. Então, quando a gente fala Robert Kappa, foto de guerra, da bandeira, etc. E por aí vai. E hoje, o que está acontecendo? Quando a gente fala em alguns fotógrafos, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? De tais... Eu não vou citar nomes aqui, porque... Estar ao vivo é perigoso. Mas se eu começar a citar nomes de alguns fotógrafos aqui, a primeira imagem que vai vir na sua cabeça é a imagem dele, e não das fotos. Vamos, sei lá, vai vir a imagem de um cara de jaqueta e topete. Ou vai vir a imagem... A imagem... X não vou falar. Mas é isso. Eu quero que quando o meu nome seja citado, eu seja lembrado por alguma foto minha. Eu fiz essa reflexão há poucos dias. Quando as pessoas me perguntam por que eu não apareço. Não é de propósito. Já me falaram que eu sou marqueteiro por causa disso. É uma grande brincadeira. Tanto é que eu estou aqui ao vivo dando tchau e tal. Aproveitando esse gancho que chegou uma pergunta aqui de um cara de cascavel, Porfilho. A pergunta dele é baseada nisso que você está falando sobre ser reconhecido pela foto que você faz e não pela sua imagem pessoal. A foto do vestido, Danilo. Bom, quem sabe dessa foto do vestido? Que é um vestido com umas bexigas assim e tal. Beleza. Uma galera aqui sabe dessa foto. E essa foto meio que... Assim... A pergunta do cara. Deixa eu voltar aqui. Senão eu viajo. Danilo, como foi feita essa foto e o que essa foto fez para você? Eu não sei. Em relação ao reconhecimento. Você abriu portas ou como foi? Essa é a pergunta que eu mais uso. e eu faço questão de... Nas minhas palestras e nos meus workshops já contar toda a história dessa foto porque ela é muito importante. Lembra quando eu falei para vocês que as nossas referências não precisam estar na fotografia de casamento? Essa é uma foto clássica. E eu vou contar uma historinha para vocês, então. Eu fiz um casamento no litoral de São Paulo e eu fiz uma foto. Sabe vão de hotel? Quando o hotel tem um buraco no meio e vai fazendo vários andares assim e você tem aquele vão? Aí tem várias quinas desse vão. E eu fiz uma foto de um vestido com uma pessoa segurando escondida, obviamente o vestido assim e esse vestido estava pendurado nesse vão do hotel. Eu estava embaixo e o vestido devia estar uns quatro ou cinco andares para cima. Então eu tinha todas aquelas linhas assim estava muito bonita a foto. Aí a noiva do casamento da semana seguinte me mandou um e-mail falando assim Danilo eu vi a tua foto como é que foi? O texto é muito bacana ela fala assim ah eu tive uma ideia para as suas fotos para as suas fotos perigosas de vestido alguma coisa do gênero não sei se era perigosa mas era assim mas quando ela falou isso primeiro eu fiquei preocupado eu falei caralho você ficar reconhecido como fotógrafo que faz fotos perigosas de vestido não é bom meter fogo no negócio não é bom e aí ela fala assim eu tive uma ideia para a sua série de fotos perigosas de vestido o que você acha se a gente pendurar uns balões e fazer o vestido e fazer o vestido voando porra quando eu li aquilo eu respondi morri né porque se eu partisse e desse uma ideia dessa de a cada cinquenta noivas nenhuma iria aceitar né por mais que você tenha essa ideia vai ser difícil de você implementar num casamento real numa foto de verdade né fazer de mentirinha fácil mas e aí a gente começou a trocar e-mails para ver como ia fazer essa foto e aí logo depois que ela me falou isso ela me mandou duas fotos de um desfile de moda onde os vestidos passavam voando em balões e aí quando eu falo a gente tem que ver outras referências né ela foi buscar isso num desfile de moda e aí entrou o meu papel de executar isso né então a gente conversou falou olha vamos eu vou alugar um cilindro de gás hélio você compra os balões a gente discutiu as cores o que é melhor eu falei ah vamos fazer tudo branco se a gente fizer colorido vai parecer o filme Up e aí ia ficar infantil não fazia sentido né o padre do balão ali é o padre do balão bom e aí fomos para o making of fomos para o casamento essa foto foi feita durante o making of eu cheguei um pouco mais cedo mas foi feita durante o making of muita gente acha que essa foto foi feita num dia qualquer fora do casamento mas não foi feita no dia do casamento quando falo isso as mulheres se assustam mais porque ah e se o vestido tivesse ido embora e tal bom a parte técnica do negócio foi a gente amarrou um fio de nylon óbvio ninguém é maluco também a ponto de querer arriscar e aí o que aconteceu a gente encheu todos os balões brancos que tinham e aí não foram suficientes para fazer o vestido subir aí eu falei putz vamos então tá tinha alguns amarelos bom vamos colocar um pouquinho de amarelo e ver o que dá colocamos o vestido ele não subia ele só meio que flutuava assim ia caindo e eu não queria botar mais balão colorido porque achei que não ia funcionar então a foto do vestido quem não viu ainda depois veja para entender a história no próximo vai ter uma tela aqui a foto a foto parece o que o vestido tá voando mas na verdade o que a gente fazia a gente arremessava o vestido para cima e eu tirava a foto enquanto ele estava flutuando caraca então essa é a história hoje a noiva desse vestido que é a Maria Paula hoje ela é fotógrafa de casamento a gente já ganhou prêmio com essa foto teve uma repercussão muito grande e a pergunta também falava de qual a importância dessa foto qual se abriu portas para você com essa foto assim essa foto ela teve uma repercussão saiu em vários lugares ganhou prêmio etc ela foi importante foi talvez para o meu nome ganhar um pouco um destaque um pouco mais rápido não sei mas eu acho que se eu não tivesse um trabalho consistente e desse continuidade para isso eu não ia viver só dessa foto tanto é que essa foto hoje ela 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 é passado ela é a maioria das pessoas não me reconhecem por ela entendeu e eu acho que no fim você acaba sendo mais reconhecido pelos fotógrafos do que pelas noivas assim eu acho que meu nome acabou sendo mais conhecido no meio de fotógrafos isso aí é uma coisa que às vezes atrapalha um pouco né é e assim eu lógico que você faz barulho né ganha prêmio você fala dela e tal mas assim eu não eu não fico explorando isso sempre assim eu quero eu quero aquilo eu quero ter várias fotos assim sabe perguntas aqui ó Raquel aqui uma pergunta aqui vindo da Espanha chupa Brasil tô brincando é o amigo da Raquel quer saber Duda Duda Astalavista não Astalavista é tipo isso aí né quer saber qual que é a lente preferida do Danilo Siqueira olha quando eu falo de equipamento é complicado porque eu tinha essa curiosidade no começo de saber qual lente o fotógrafo usava qual lente que ele mais usava esse tipo de coisa com o tempo eu percebi que isso não era tão importante eu percebi que a que a melhor lente é essa aqui ó então não importa se eu tô com uma 24 uma 35 uma 50 uma 85 não importa assim porque cada momento uma lente vai ser importante e uma lente vai ser mais bacana pra aquele momento eu não tenho uma preferida eu tenho todas essas que eu te falei eu tenho a 24 eu tenho a 35 a 50 a 85 tenho a 16 35 e tenho uma 70 200 que não saem nem de casa eu só não vendi ela até hoje porque é a única lente boa pra filmar os filhos na escola quando estão fazendo apresentação mas eu não uso em casamento o meu maior zoom em casamento é a 85 é bem raro eu levar a 70 200 só se for um casamento de dia na praia que eu sei que eu vou poder usar ela e a minha não é nem a 2 8 é a 4 então eu só não vendi até hoje por causa disso então assim eu não tenho uma preferida eu tenho de repente pra alguns momentos umas que eu uso mais por exemplo eu gosto de fazer a cerimônia eu trabalho com duas câmeras então eu gosto de fazer a cerimônia com a 35 e a 85 ou a 24 e a 50 sempre duas bem diferente uma da outra mas não tenho uma preferida tem uma pergunta aqui ó qual que é deixa eu passar o microfone pra você a questão assim das fotos assim mais artísticas assim fotos de jornalismo que você fala por mais merda que você pense que seja ideia você clica arrisca mesmo ou não assim você pensa uma coisa mas o seu eu entra em conflito com ele mesmo não vai ficar uma merda a foto você clica mesmo assim ou fica naquela assim tipo putz deveria ter feito cara com o digital hoje a gente clica tudo depois vê mas assim eu gosto de fazer um contraponto no casamento que a gente não dá pra a gente não tem liberdade artística em 100% do casamento eu acho que a gente acaba mesclando um pouco o tradicional com o fotojornalismo vamos dizer assim então a gente eu quero contar a história daquele casamento eu quero ter do começo ao fim quero que a pessoa lembre de toda a história do casamento vendo só as fotos né e no meio vão ter fotos mais artísticas e mais tradicionais que fazem parte às vezes a gente tem coisas que a gente não tem como fugir então eu não sei se eu respondi a sua pergunta mas assim se eu faço uma foto que eu não gosto na hora depois eu dou uma olhada se der pra salvar salvou senão o cliente não vai nem ver mais uma ali então mas é por isso que eu trabalho com duas câmeras uma tô com a 24 pra fazer aberta e uma com a 50 ou 85 pra chegar mais perto sempre se eu trabalhasse com uma câmera só seria muito difícil trabalhar com fixa porque em algumas situações se eu tô com 85 de repente vai ou com a 50 aí vem alguém e pede pra fazer uma foto de grupo ferrou né então eu vou fazer que os outros começam a ficar meio né e aí né você risca até conseguir ou você chega uma hora não tá uma pausa depois tenta de novo mas você faz a foto tipo assim eu vou fazer essa foto eu vou fazer até conseguir ou você solta Eu já esqueci a pergunta dele, mano. Ele perguntou... Ele perguntou... Em um certo momento do casamento, quando eu quero fazer uma foto artística, se eu tento até o limite, e os noivos ficam com aquela cara de... E aí? Vai sair? Essa é a pergunta. Eu, na verdade, é o seguinte. Eu gosto de fotografar o que está acontecendo. Eu não gosto de interferir muito no casamento. Óbvio que naquela parte, às vezes que a gente faz um ensaio com os noivos, a gente dirige. Mas é aquilo, se não está dando certo, eu não quero que os noivos se sintam constrangidos e que percebam que aquela foto não está dando certo. Aí eu tento. Ah, não deu. Aí eu falo para eles, não, aqui, eu sou sincero. Ah, não, a luz não está boa, vamos para outro lugar e vamos dar. Eu não vou ficar ali 30 minutos para fazer uma foto. Porque, de repente, a gente gasta um tempo desgraçado e a foto não fica boa. Hashtag foto bosta, né? Tem uma pergunta ali do Rodrigo. Ele perguntou como eu entrego o meu material, se eu entrego o álbum e qual a importância do álbum. Nos meus orçamentos, o valor do álbum é separado. Eu tenho o valor da cobertura fotográfica e os valores dos álbuns. Por quê? Eu não obrigo eles a fecharem o álbum junto. Mas aí é uma questão que eu quero ajudar os noivos. Eu quero que eles fechem comigo. Então, eles estão fechando muita coisa nesse momento. O álbum não é barato. Então, eu falo para eles, se você não quiser fechar o álbum agora, espera para depois do casamento. Daí já passou três, quatro meses depois do casamento, o cara já começa a respirar. Porque até o dia do casamento ele está pagando tudo. Então, aqueles que, de repente, querem me contratar, falam, pô, então faz sem o álbum agora e depois você volta. E a maioria volta. Às vezes demora, o que é normal. Mesmo os que fecham o álbum junto com o casamento, depois demora seis meses, um ano para escolher as fotos, aquela coisa. Eu acho o álbum extremamente importante. Porque é o resultado final ali. E um casamento não é qualquer festa onde vou guardar as fotos digital na gaveta. Tem que ter o álbum. Óbvio que tem alguns que não fazem por opção, mas eu acho uma ajuda de ação. Mas também não posso obrigar. Mas eu acho extremamente importante fazer o álbum. Tanto é que no meu pacote de álbum eu também ofereço um fotolivro. Porque, assim, o álbum é aquele lá, 30 por 30, com 100 fotos, mais ou menos. Pô, mas aí de repente eu entrego 700 fotos no casamento, 800 fotos, né? Pô, e as outras? Ficam guardadas na gaveta lá? Então eu faço um fotolivro com todas as fotos do casamento. São quatro fotos por página, não tem uma diagramação especial, mas aí ele pode folhear ali, ver e rever aquelas fotos quantas vezes quiser. Eu acho extremamente bacana esse albinho, porque senão a gente acaba virando que nem o vídeo do casamento, que o cara assiste uma, duas, três vezes. Esse albinho fica ali na mesa da sala, os convidados se vêem nas fotos, entendeu? É bem bacana. Tem mais perguntas aí? Que aqui está bombando. Se teve algum casamento... É se a gente estava preparado e a noiva não entrou. Ainda não. Isso, mas... Não, isso não, mas o que já teve, eu já tive o pai do noivo que teve um infarte no meio do casamento. E... É. Eu já tive um que a noiva desmaiou. Pá, tipo... Desmaiou. Madrinhas, madrinhas às vezes tem... Cai pressão e tal, mas... A noiva não entrar, até agora... Ainda é novidade pra você. Oi? O vestido boa foi embora. Essa foi boa. Cuidado, mano. Mais perguntas aqui? Lá atrás. A pergunta dele aqui foi... Qual é o seu nome, brother? Alan. O Alan perguntou até que ponto a gente pode interferir, insistir, no caso. Se a noiva falar não quero foto externa, até que ponto a gente pode influenciar pra ter essa foto? Seria assim? Eu tô fotografando pra ela. Óbvio que eu posso ter vontades e desejos de fazer algo, uma oportunidade surgindo naquele casamento. mas se ela não quer, não sou eu que vou obrigar. Eu não vou insistir. Eu vou falar uma, duas, no máximo. Mas não quer, não quer. Pra mim, não vai fazer falta. Se fizer pra ela, aí... Paciência. Mas eu não... Eu acho que não... Não existem fotos obrigatórias. Sim, tem fotos que a gente costuma fazer em todos os casamentos, mas nenhuma foto é obrigatória. Eu já tive noiva que não queria foto com padrinho. Eu falei, olha, depois você vai sentir falta, você vai me cobrar. Não, não vou te cobrar. Não tô querendo foto. Óbvio, né? Então, é... Então, eu não tenho essa preocupação. Não quer, não quer. É, tem uma pergunta aqui, Danilo. Tiago Augusto. O cara tá em Boston. Tá chegando lá, hein, moleque? Chique. Fecha casamento com ele aí, galera. Leva o cara aí. A pergunta dele é a seguinte, mano. Já perdi o negócio aqui. É, é meio longa, meio que cabuloso o negócio aqui. Danilo, você é referência para muitas pessoas no Brasil, e inclusive para mim. É uma oportunidade muito grande e esse projeto é muito legal para a gente poder, de longe, ver uma pessoa que é referência para nós, sendo tão humilde e gente boa compartilhando suas experiências. Olhando de fora, o seu trabalho é perfeito. Olhando de fora, você não tem aqueles casamentos chatos, entre aspas, ele descreveu. Eu sei que, na realidade, você tem casamento, você com certeza passa por momentos chatos. E, para eu me sentir mais humano, isso é verdade? Realmente isso acontece? porque é perfeito. Tiago. Tiago, em primeiro lugar, Augusto. Cara, brigadão aí pelo, pelo elogio, assim, eu confesso para você que, eu ainda acho muito estranho quando as pessoas falam que eu sou uma referência ou quando ela se inspira no meu trabalho e tal, é meio desconcertante, assim, cara, porque eu acho meu trabalho tão simples. mas a diferença talvez para outros fotógrafos é que eu faça com o coração, assim. Será que isso é um diferencial? Não sei. mas sei lá, eu fiquei muito feliz com o elogio dele, assim, mas a pergunta qual que é mesmo? É, ele quer se sentir humano. Ah, lembrei. Se eu faço, se eu tenho casamento chatos. se tem, pelo que eu vi aqui, tipo, meu, é aquilo, Danilo. A galera vê, eu acho que é baseado nisso e é baseado no que eu também acho, mas eu sei que isso não é verdade porque eu me coloco nessa situação também. Muitas pessoas veem o trabalho de fotógrafos como você e falam, pô, o cara não tem crise, o cara é, só tem trabalho pica, né? Trabalho massa. Então, tipo, será que ele pega trampo perrengue também? Chato, no caso. Tiago, o nosso, o meu desafio é transformar os casamentos chatos em casamentos legais. E chato, às vezes, é no nosso ponto de vista, não é nem o ponto de vista do casal. Para cada casal, o casamento dele é o mais bacana, é o mais legal, né? Mas, para nós, como os fotógrafos, às vezes, a gente está em situações que o casamento talvez não seja tão empolgante para fotografar. Acho que é isso que ele está perguntando. E aí, cara, onde entra o desafio de deixar aquele casamento divertido. A gente tem um papel de deixar o feio bonito. de deixar o chato bacana. E, cara, eu já tenho hoje, nunca parei para contar, mas, vamos, sei lá, 150 casamentos, não sei, estou chutando. Tirando os casamentos que eu não tinha autorização dos noivos, o resto está tudo no meu site. E o meu desafio em cada casamento é ter fotos suficientemente bacanas para fazer um post. Eu sei que tem muito fotógrafo que não publica casamento chato, que ele diz chato, mas a culpa é dele que não deixou o casamento bacana. E esse é o tesão da fotografia, cara, esse é o legal, Segura aí. Eu ouvi um murmurinho aí. Caraca! Tapa na minha cara também, isso aí, Sérgio. Vou abrir aqui, é verdade, tapa na cara aqui, entendeu? Vamos segurar aí, rapidinho. Quem que murmurou aí, eu quero ouvir, o que que rolou? Alguém tem a manha de levantar a mão e falar, caraca, o cara mandou uma agora que foi na cara. Manda, Urias. The Color. Quem for fazer formatura aqui em Londrina, região, Brasil, contrata o Urias. The Color. Pode entrar aí no Facebook. Vem cá. Cheguei. Serginho Grosman, moleque. Fala para nós. Fala, garoto. Bom, para falar aqui para todo mundo que está aí assistindo, saber, eu trabalho com formatura e acontece sempre uma coisa muito interessante e às vezes agradável até, que é quando a gente vai contratar a mão de obra e o cara, a gente pergunta, já fotografou, tem experiência com formatura e o cara já manda direto, ah, não, pô, formatura é mole, é só ir lá e tirar a fotinha dos caras posadinha. Cara, imediatamente vem na minha cabeça assim, putz, esse cara já está bloqueado, esse cara já se travou, porque, independente do evento, eu acho que o cara tem que ir para fazer o evento com um olhar, com um zelo, com amor, independente se é formatura, aniversário, seja lá o que for, casamento, então, eu acho que o bloqueio já vem, já vem ali naquela hora, ah, não, isso é fácil, então, ah, isso eu não sei fazer, então, acho que é por aí, cara, eu acho que tem a ver com essa parada aí que você acabou de falar. Eu acho que eu tenho que ir para um casamento com o mesmo tesão, para um casamento de 20, 30 convidados como um casamento para 300. Eles me contrataram e muitas vezes, assim, a minha responsabilidade é muito grande ali, cara, e é engraçado, eu já ouvi comentários do tipo, de clientes, assim, não, não, eu não estou investindo muito na decoração porque eu sei que você vai dar um jeito para essa coisa, assim, mas, é, cara, fotografar casamento, você tem que gostar, é, eu falei de tesão aqui e é verdade, cara, se você não for com tesão, com vontade, assim, você vai fazer um trabalho medíocre, assim, a gente às vezes vê muito fotógrafo falando em rede social, eu amo o meu trabalho, eu amo a fotografia, mas vive reclamando ao mesmo tempo que o cliente é isso, que o cliente é aquilo, cara, eu me apaixono por cada casamento, cara, eu me envolvo, eu estou lá no meio, às vezes, a gente ali, entre a gente, a gente fala, pô, o casamento está meio parado, ou os noivos não demonstram carinho um pelo outro, acontece, mas é o estilo do cara, do casal, às vezes, em público, não se beijar, não se abraçar, e você às vezes, putz, mas eu quero um momento deles, assim, né, e às vezes não acontece, é frustrante, é, mas assim, eu estou ali contando a história, e eu conto ela do jeito que ela é, se eles não se abraçam, se eles não se beijam, eu não vou ficar pedindo, entendeu, o Gabriel mesmo, já tomou toco, Gabriel, vem aqui, rapidinho, o Gabriel já tomou toco de noiva, porque ele chegou no meio da pista e falou, dá um beijo, ela olhou para a cara dele, falou, meu, não quero, aqui, galera, esse aqui é o Gabriel, Trevisan, tá, Ronald McDonald, né, você vê a bota vermelha dele aqui, você tem uma igual, né, você tem uma igual, meninas de Londrina, eu fiz uma campanha para esse cara no Facebook e bombou, então, tipo assim, o cara está solteiro, viu, está na praça, depois, pega aqui o contato do, né, a gente passa, valeu, Gabriel, continua tirando foto aí, vamos voltar, vai, a calça vermelha é bomba, tem mais alguma, eu quero saber desse marmurinho, essa parada que o, aqui, Abraão, nossa Abraão, deixa eu passar o microfone para você, se prepara, viu, deixa eu só completar uma coisinha, quando eu falei de que a gente tem que gostar do que a gente faz, porque fotografar casamento, além de ser um trabalho de muita responsabilidade, etc., é um trabalho onde a gente abre mão de muita coisa, trabalhar de sábado e domingo, é abrir mão da família, dos amigos, né, então quando eu digo trabalhar com tesão, com vontade, assim, a gente tem que ponderar tudo isso, eu quando no começo, eu sou um cara muito família, assim, eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com meus filhos, e o nosso, quando eu trabalhava normal, de segunda a sexta, o fim de semana era o nosso tempo de família, de juntos, né, e quando eu comecei a trabalhar com casamento, isso pegou bastante, no começo, né, tanto é que pensei várias vezes se iria continuar ou não, o Daniel Nobre, que eu falei, aquele cara de Fortaleza que mudou para o Canadá, uma das coisas que pegava para ele era isso, né, então, não é pelo dinheiro só, é pelo prazer de fazer uma coisa que você gosta muito, eu tenho muito prazer de chegar em casa, descarregar o cartão e encontrar fotos, e eu falei, exatamente, né, aquela foto, consegui, né, aquela foto que me dá prazer de ter feito, e o prazer de fazer pessoas felizes, assim, a gente tem esse papel, né, eu costumo dizer que o melhor retorno que a gente tem, que eu tenho, não são prêmios, esses aí que tem, já ganhei, faz parte, tal, mas não são eles os mais importantes, os melhores prêmios para mim, é um e-mail de lágrimas, que as noivas mandam, é e-mail da mãe da noiva, que no dia não falou comigo, mas quando viu as fotos, ela fez questão de me mandar um e-mail, e agradecer, obrigado pelo que você fez para a minha família, pela história que você está contando, então, são essas coisas, são as melhores recompensas, né, e isso me... Então, quando eu falo, fotografar casamento, tem que gostar, porque a gente abre mão de muita coisa para fazer outras pessoas felizes, né, a gente abre mão da nossa família para estar com outras famílias, aproveitando um beijo para a minha família. Quero fazer duas perguntas, primeira, qual é o tipo de casal ou de casamento que você curte fazer, digamos assim, aquele casal mais tradicional ou aquele mais loucão? A segunda, essa parada de você fazer com amor, com o que gosta, eu trampo com o casamento, faço vídeos e tal, e, mano, eu amo o que eu gosto, eu faço com amor mesmo. Ah, eu amo o que eu faço, verdade, tudo bem. Tá, vou, tá, uma variadinha, eu faço com amor, e eu sou um cara, por exemplo, a gente teve um casamento final de semana agora, que o casal é super massa e tal, teve uma hora na festa, velho, que morreu todo mundo, até o casal morreu, morreu todo mundo, morreu a pista, e para o vídeo, não é agradável e tal, assim, né, porque não tem o que, o que pôr, aí, meu, eu sou um cara que, até o Lafa, que a gente trampa junto, fala, Lafa, segura aqui, subi em cima do palco, solto o som aí de DJ, de tape, pulei, aí, eu quero saber se, você falou se, pô, que massa, o que que você faz quando você pega um casamento ruim, tipo, não ruim, mas que tá meio parado, se é, eu não curto, por exemplo, no vídeo não é legal, eu prefiro que o casamento seja agitado, as pessoas, pra gerar imagens e tal, e mano, eu acho que é tipo assim, eu acho que você deve se divertir no casamento igual eu, eu me divirto também, né, é isso, né, é desse jeito, é isso aí. Brincadeira, a primeira pergunta é, vamos lá, que tipo de casamento que eu prefiro, se é mais tradicional, ou louco, ou mais maluco, etc. Ai, te abro a dar uma latinha. Eu não vou dizer que eu prefiro, porque eu gosto do evento em si, mas eu acho muito gostoso fotografar mini-wedding, porque é mais informal, e normalmente mini-wedding eu fotografo sozinho, é outro estilo de casamento, assim, não tem muito protocolo, você está ali com os noivos, mini-wedding, você é quase uma, está fotografando, aquilo, você é um membro da família, entre aspas, elas ficam mais próximas de você. Estão com os noivos, é diferente também, mais próximo. Os casamentos grandes, não que não tenha isso, mas não é tão intimista, os casamentos menores são mais intimistas, eu gosto bastante de fazê-los, mas eu gosto dos grandes também, porque o evento é maior, a adrenalina, a adrenalina e tal. Vou contar um certo. hashtag segredo. Você conhece o meu trabalho? Aqui, quem conhece o meu trabalho, já viram fotos em movimento, assim, na pista, borrões de luz, risquinhos, risquinhos, high laser, né, foto com baixa velocidade, tal, luzinha é ótimo para isso, você faz aqueles rastros, né, Por que que eu comecei a fazer esse tipo de foto? Alguém tem um chute para dar? Eu vou ficar quieto. Hã? Então, se a festa não está animada, vamos animá-la. Foto em movimento, tá bom? Indo, O vídeo já rodou disso aí, irmão. Hoje, você chacoalha o vídeo assim, se você, hoje, se você, não, se você ver o meu trabalho hoje, tem fotos, a maioria dos casamentos tem essa foto, não quer dizer que todos os casamentos são parados, mas a primeira vez que eu fiz essa foto, foi naquela de olhar, puta, não está acontecendo nada, para o vídeo não tem essa solução, mas para a foto ajuda. Então, essas fotos hoje, tem gente que fala, ah, você, é o teu estilo, não sei o que, virou um pouco de estilo, mas o interessante é ver como eu comecei fazendo essa foto, foi em situações desse tipo. Legal, ó, tem alguém com pergunta aqui? Deixa eu ver. Não, então tá, tem um maluco aqui que fez uma pergunta interessante. Vamos lá, mano. O som está bom, agora chegou a resposta. Valeu. Que horas que vai começar? Quarta-feira do mês que vem, você cola aí, brother, barraca é nossa. Deixa eu ver aqui, cadê? Ah, caramba. Aqui, alguma pergunta? Aguenta aí, galera. Vai fugir um pouquinho do contexto assim, mas eu acho que vale a pena, né? Porque tem gente que tem essa curiosidade. Alex Barbão, sobrenome do cara, Barbão, mídia. Como é o primeiro contato com o cliente e o que ele faz para que, e o que você faz para o cliente sair de lá e diga, esse é o cara que vamos contratá-lo. Vamos fotografar com ele, contratar você. O primeiro contato é um pedido de orçamento por e-mail. Tá, é assim, você tem um... Depois disso, o cara recebe o orçamento, se interessou, a gente faz uma reunião. Beleza. E... Ele já responde a pergunta dele, porque se o cara entrou em contato com você, primeiro... Não, vamos lá, tipo... É um negócio meio... Não, deixa eu falar um negócio. Vamos lá. A gente tem dois tipos de contatos, vamos dizer assim. Tem aquela noiva que entra em contato direto com você. Normalmente, essa noiva viu o seu trabalho. Eu espero que ela tenha visto o trabalho, porque chegar num site, entrar e pedir um orçamento sem ver, eu não faria isso. Eu primeiro viria o trabalho. Quando eu digo que minhas fotos são meu cartão de visita, é isso. Ela vai entrar, vai ver as minhas fotos, vai pedir um orçamento. Cabe no bolso dela, ela vai me chamar. Então, eu acho que a partir do momento que ela me chama para uma reunião, ela está ali 80% conquistada. A reunião vai ser uma coisa que eu até costumo falar para os noivos e que eu acho muito importante é bater uma empatia entre a gente. Porque, se não bater do lado, principalmente do lado deles comigo, eu talvez não seja o fotógrafo ideal para o casamento dela, por mais que ela goste das minhas fotos. Eu costumo falar para eles assim, eu sou um estranho um estranho mais próximo de vocês no dia do casamento. Então, se você não for com a minha cara, putz, esquece, porque eu vou ser tua sombra no casamento, né? E eu sou um estranho. Então, eu acho que tem que bater uma empatia ali. Então, a reunião é para isso também, para a gente se conhecer. Porque hoje, com a internet, e lá em São Paulo, cara, lá em São Paulo, os deslocamentos, é tudo meia hora, né? Não é que nem aqui em Londrina, que você marca uma reunião ali, em cinco minutos, você está ali. Lá em São Paulo, é meia hora. Então, o cara, ele filtra antes, né? Então, ele visita site de fotógrafos, pede orçamento, ele vai fazer reunião com dois, no máximo três, né? Eu, pelo menos, eles faria isso. Então, a reunião é isso. Bateu ali, fechou, entendeu? Porque o preço ele já sabe, o trabalho ele já conhece, né? Então, a gente conquista antes da reunião, eu acho. Massa. Com atendimento também. Tá. Agora surgem umas perguntas ali. Eu vou deixar as perguntas depois. Tem uma aqui que é, é uma pergunta desgastante. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas, sorry, desculpa aí. Mas é um bagulho chato, que é aquele lance prostituição, ou de mercado. Mano, eu vou responder. Esse turista aqui, tem a galera das antigas, mas que está fotografando muito mais tempo que eu, já é calejado que sei. Esse assunto nunca vai passar. Essa história nunca vai passar. Maluco, aceita. sempre vai ter gente nova entrando, sempre vai ter gente nova cobrando menos, e ponto final, velho. Aqui está a resposta. Se o cara vai com a sua cara, com a sua ideia, com o seu estilo, ele vai fechar com você. Se não, ele vai procurar um preço mais barato. Tem dois tipos de noiva, que eu sempre falo. só complementando, eu não trabalho com vídeo. No meu site, não tem vídeo. Então, quando eu recebo um pedido de orçamento, de foto e vídeo, eu já sei que aquela pessoa nem navegou no meu site. Ela está fazendo pesquisa de preço. É isso que eu ia falar. E esse cliente que você passa o orçamento, não volta. É a noiva que faz leilão. Tem noiva que vacila, e esquece de ocultar os e-mails. A gente vê, o nosso está no meio de 30 fotógrafos. Falei, olha o Danilo está ali também, moleque. Mas é isso, brother. Desculpa, é a real. É um assunto que, tipo assim, se a gente ficar aqui debatendo, pode até gerar brigas e coisas que não é a intenção desse projeto, esse mimimi, essa parada de discussão de valores. Enfim, vai existir para o resto da vida, mano. Para o resto da vida. Ô, Rafa, eu sinceramente não entendo por que dão tanta importância para isso, cara. Exatamente. Cara, tem espaço para todo mundo. E o cara que se prostitui, em algum momento, ele vai quebrar. Os custos são altos, montar uma equipe, equipamento e tal. Chega uma hora que, se você ficar cobrando pouco, ficar cobrando pouco, e não deu certo, meu amigo, você vai estar pagando para trabalhar, entendeu? Então, essa prostituição vai prejudicar a própria pessoa. Então, assim, concorrência existe. Eu gosto da concorrência saudável. Legal. Eu tenho colegas em São Paulo, de fotógrafos, onde a gente se indica. Se eu não tenho a data, eu indico para eles, e vice-versa. e a gente tem o mesmo nível e a gente, eu pelo menos, eu já recebi noiva, liga para mim e fala, olha, o fulano te indicou, ele não tinha data, mas o preço dele era, sei lá, 20% mais barato que o seu. Por que o seu é mais caro? dar valor para a arte é um pouco complicado. A gente tem que ver preço de mercado, etc. e tal, e a gente tem que saber o nosso valor. Então, o meu valor, eu não tenho uma justificativa melhor do que essa para falar para ela. Ele é mais barato porque eu valorizo o meu trabalho dessa maneira. Não era bem isso que eu ia dizer. Eu estava falando de... O cara que prostitui, ele cobra barato, uma hora ele vai se enforcar. Não, ele vai se enforcar. Ah, estava falando, tem mercado para todo mundo. Então, assim, e aí, óbvio que vai ter clientes que gostam do meu trabalho, querem me contratar, mas às vezes não tem grana. E ele vai precisar ir no cara mais barato. Né? Nossa, é isso, tipo, isso nunca vai mudar. Que bom, né? Fabião. Fabião. É meio complicado eu falar sobre isso aqui. Você pode, a pergunta dele. Oi? A pergunta do Fábio, só para a galera saber. Repete. É tipo, como, quando falar não, né? De não... Que momento que você tem que falar não para não pegar um trabalho? Eu sou ruim para... Estou lesado, hein, mano? Então, é um pouco complicado falar sobre isso aqui, porque a gente está ao vivo para a rede mundial de computadores. Mas, vou te falar resumidamente, eu já tive reunião onde eu falei não vai dar certo. E eu não ouvi o meu sexto sentido, será que ele existe? E fechei, ela quis fechar, eu topei, beleza, e depois me arrependi durante e depois. Não posso explicar isso aqui. Não preciso dar detalhes. Não vou entrar em detalhes. Mas, depois desse casamento, eu comecei a prestar atenção mais no meu sexto sentido. e já tive casamento que eu dei para trás. É o que eu posso falar. Não, não dá nada, não. Felipe Ernesto. O que você faz para o casal se sentir à vontade com você? Tipo assim, eu esqueci o começo, eu prestei atenção agora no final da pergunta. Porque o começo não precisa. Pega o final. Ele perguntou numa situação quando está fazendo um ensaio com o casal, como fazer para deixar eles à vontade, principalmente o homem, que às vezes é mais travado e tal. é muito feeling de relacionamento com as pessoas. Sabe? Tem pessoas mais desinibidas, tem pessoas mais tímidas, tem pessoas mais travadas, tem aquele cara que não quer fazer foto. Aí, cara, acho que entra um pouquinho a experiência de relacionamento, de como se relacionar com as pessoas. Porque a minha maneira de dirigir casal é muito simples, cara. É muito o que está ali no momento. E não tem uma técnica, assim, cada caso é um caso, é difícil explicar isso. mas falando um pouco de direção, acho que alguém perguntou, eu vi lá no Facebook e tal, vou entrar nesse assunto. Cara, a direção, eu cheguei à conclusão, direção de casal, tá? Que é um clichê dos maiores que existem, assim. Começa a analisar o trabalho dos fotógrafos e você vai ver que as poses são todas iguais. Então, assim, e por mais que a gente queira revolucionar e tal, não tem muito como fugir de algumas coisas. Então, às vezes, a gente fica muito preocupado com o casal de o que a gente vai pedir para eles fazerem do que o resto. E o que é o resto? É a composição da foto, é a luz, é a atitude, então, existe uma formulazinha secreta aí para a direção que eu descobri, eu só revelo isso sobre a tortura, sobre a tortura, no workshop. No workshop, né? Não, mas eu dei uma palestra na Fotografar esse ano de 15 minutos que tinha o Talks, que são palestras de 15 minutos, onde eu falei sobre direção. e eu tentei desmistificar exatamente isso em 15 minutos, mostrando exemplos. E aí eu comecei a analisar o trabalho dos fotógrafos. E quando você vai puxando, eu montei uma galeria com fotos todas iguais, todas iguais, todas iguais. E o que mudava? A composição, a luz, às vezes a atitude, a gente se preocupa tanto com a atitude do casal que esquece do resto. E esse cara tímido, esse cara travado, meu, põe ele lá longe, embaixo de uma árvore, e fotografa ele de longe, sabe? Vai se aproximando, mostra a foto para o cara. E aí é aquilo lá, relacionamento, tentar deixar o cara à vontade, esse tipo de coisa. É difícil responder essa pergunta, porque é uma coisa muito na prática, né? Vamos fotografar um casal aqui para ver como funciona, né? E cada casal vai reagir de um jeito, assim. Mas eu acho que a minha relação com as pessoas é muito simples, assim, de como eu trato elas. Você tem que se sentir seguro com o que você está falando com elas, né? Porque se ela te sente inseguro, ela vai ficar mais travada ainda, né? Então, resumidamente, é uma questão mais abrangente, assim, eu acho. Legal. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho já, porque tem um monte de coisa para comer, cerveja, água, refrigerante, e a gente quer trocar ideia aqui com todo mundo. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem duas. Então, beleza. Vai lá atrás. Espera aí, deixa eu... Sérgio Inglosman. Ah, moleque! Bom, Danilo, meu nome é Alexandre, e eu queria perguntar o seguinte, você passa alguma dica para o casal para alguma reação que eles devem ter durante a cerimônia? Para não ficar aquele casal estático, parado, só olhando para o Não, eu não interfiro. Se eles são sérios, o problema é deles. Se eles não demonstram emoção, eu não tenho como criar essa emoção. eu acho que durante a cerimônia, mesmo se eu falar antes, olha para ela, faz cara de feliz, vai sair falso depois. Eu não faço isso, não. Meu nome é Lirica, e eu queria saber se fotografia de moda tem influenciado você em alguns trabalhos que você tem feito. Não. Eu... Putz, eu não... Fotografia de moda é uma que eu não olho muito, assim, sabe? Ela não tem muita influência no meu trabalho, não. Eu gosto de ver... Eu gosto de ver muito fotojornalismo, assim, sabe? Tem alguns sites com... Agora eu não vou lembrar os nomes, mas tipo... Tipo... Editoriais, assim... Mas moda não me pega muito, não. Tem uma pergunta aí? Ali. Aí, passa aí. Meu nome é Regiane, e você é um fotógrafo de casamentos, mas vamos supor assim, você fez o casamento do casal, passou um tempo, aquela esposa engravidou, e ela vai, de repente, querer que você faça um ensaio gestante. Você topa fazer, ou eu sou fotógrafo de casamento e só? Eu sou fotógrafo de família. Eu não sou fotógrafo de casamento. Desde o começo, eu queria fotografar famílias. E família começa no casamento, depois vem a gravidez, o filho, o aniversário, o batizado, e etc. Eu já tenho clientes que eu fotografei todas essas etapas. Eu já tive clientes que eu fotografei duas gravidez, um aniversário, família, etc. Beleza. Tem várias perguntas aqui, mas... Desculpa, gente, vocês que não vieram, a parte boa vem agora, na hora que a gente desligar o vídeo. Mano, você quer finalizar com alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Cara, assim, eu queria fazer uma pergunta para quem aqui é fotógrafo profissional. profissional. Profissional em qual sentido? Que trabalha com fotografia? Vive da fotografia. É uma curiosidade que eu tenho. Levanta a mão, quem vive da fotografia? Você. Qual o seu hobby? Ela falou música, só estou falando aqui para o pessoal. você. Isso. Eu vou ler escalada, videogame, cinema. Escalada, videogame, cinema, família. Quem mais? Eu vou ler foto. Eu vou ler foto. Eu vou ler foto. Mas você trabalha? Trabalha com foto? Quem mais? Mirico. Costura. tocar violão, sair com os amigos. O que mais? Tinha mais gente que levantou a mão aí? Cadê? Andar de moto. Espera aí, espera aí, espera aí. Ela é famosa. Essa menina é famosa. se apresenta, nossa estrela de Londrina. Brilha com esses cachos. A minha voz está de travesti, porque eu estou um pouquinho rouca. Com a sua pergunta, eu acabei... Ah, gente, para aí. Meu hobby no momento é o Snapchat. Mentira, eu sou um pouco... Eu acabei de ficar, tipo, mil segundos no Snapchat. Eu acabei de ficar, assim, um pouco até de cara comigo, assim, cara, eu preciso ter mais um... Sabe? Ter um hobby de verdade, assim, eu me cobro demais em coisas de trabalho e tudo mais. Então eu falo, ah, meu hobby é... Já estou tão podre, vou dormir, descansar, ver um seriado e deixo de fazer, assim. E eu acabei... E as pessoas respondem, na verdade, a hora que ele acabou de responder, eu falei, nossa, ele tem tempo para fazer tudo isso? E eu acho que falta aí. Na verdade, foi... Eu acho que o mais importante de eu ter vindo aqui hoje foi falar, tipo, estou deixando de fazer coisas que vão me alimentar de maneira importante para a minha fotografia mesmo. Não só trabalhar, assim. Eu comecei a ter uma ideia de quarta-feira não trabalhar, aí na quarta-feira comecei a ter várias reuniões, vou postar no blog, só mais isso e não tenho mais nem a quarta-feira livre para poder não fazer nada, assim. Então, acho que é muito importante esse pensamento, eu ir embora com isso, assim. Putz, eu estava trabalhando demais, assim. Preciso parar de trabalhar para poder trabalhar melhor, para poder ter uma fotografia melhor, me escutar, poder ter referência dentro de outras coisas. Legal. Mas me sigam no Snapchat, gente, vocês vão ver. mais alguém? Letícia Padilha. Tem mais alguém? Tem também, viu? Está quietinho aqui, mas a gente conversa com ela. Mais alguém quer falar? Rob? Rob? Cinema? Não é pirata. O que eu queria mostrar com isso? Eu já te falo. A maioria das pessoas começaram fotografando por hobby. Quando virou trabalho, a fotografia deixou de ser hobby. Não deixem esse hobby de lado, gente. fotografia tem que ser o nosso dia a dia. Isso vai refletir no seu trabalho. Você começou fotografando por uma paixão. E a paixão, quando vira trabalho, às vezes a gente corre o risco de criar um peso nas nossas costas. Eu gosto de dizer, não que eu goste de dizer, mas é verdade, a fotografia para mim está no meu dia a dia. Ela é o meu hobby também. Mesmo porque às vezes a gente não tem tempo para fazer outras coisas. Mas, quando eu digo, eu gosto muito de fotografar com o celular. Eu estou ali exercitando o meu hobby, exercitando o meu olhar e estou praticando. O meu Instagram sempre foi a experiência do meu dia a dia com a fotografia. quando eu investi mais no hobby, era a época do Flickr. Eu compartilhava minhas fotos no Flickr. E era aquela coisa de compartilhar para ver o que as pessoas achavam. E aquilo era um hobby. E, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu não queria deixar esse lado. E aí surgiu o Instagram, surgiu o celular. O celular, a gente está com ele no bolso o tempo todo. E eu gosto de, no meu dia a dia, praticar a fotografia. Então, eu queria falar para vocês, não deixem esse hobby de lado. para o trabalho não virar um peso. Eu fiz um workshop com o Ferjo Ariste esse ano. O cara, ele é maluco. Ele disse que acorda às 4, 5 horas da manhã e ele vai para a rua fotografar. Todo dia. Aí ele volta às 7 da manhã e começa a trabalhar. se eu não me engano, desculpa se eu errei, mas o Rafael Karelinski, um fotógrafo lá de São Paulo, ele deu uma palestra esse ano na Fotografar, onde ele fez uma analogia da fotografia com jogadores de futebol. Ou foi você, Bruno? Foi você? Eita! É assim, agora eu fiquei na dúvida, fiquei na dúvida, mas vamos lá. A analogia eu achei muito bacana que é a seguinte, o jogador de futebol, ele tem jogo quarta e domingo, normalmente. O que ele faz nos outros dias da semana? Ele treina para no dia estar lá calibrado para jogar. E a gente, que só pega a câmera no sábado e fica guardada a semana inteira. E aí que eu acho que o hobby faz parte disso aí. Então, é uma dica que... Olha o peso no pescoço, olha. É, cara, mas... Sabe o que é legal, Danilo? A gente tem um grupo no WhatsApp, alguns fotógrafos, e o grupo chama Mija Pra Nós. E a gente fica trocando ideia lá. A gente teve a oportunidade de passar um tempo fora agora do país, e a gente fotografou praticamente todos os dias, né? Fotografando, pô, você vai em um lugar diferente, você quer fotografar e tal. E quando eu voltei, eu fiquei dois dias sem fotografar. Falei, cara, tá cabuloso aqui o negócio, né? Tipo, você gera aquele lance de fotografar e tal, e volta a paixão, né, meu? Realmente, eu confesso que durante um bom tempo eu realmente pegava a mochila para trabalhar. Carregava a bateria na sexta, à noite, sábado, não ia fotografar o casamento. Era só assim. Devido a várias coisas, né? Trabalho, vida corrida, enfim. Eu gosto muito do Instagram, invisto o tempo, amo o Instagram, fotografo muito, mas sinto falta, às vezes, de fotografar com a minha câmera, que não foca, às vezes. mas eu vou conversar com a Importex depois de um patrocínio, entendeu? Tô brincando. Mas, esse fato que você deixou aqui, todo mundo meio que, nossa, não sei se a galera escutou ali, mas rolou isso aí. é muito importante, cara, a gente voltar à essência de onde a gente começou. É o que a nossa amiga estava falando ali, a Letícia Padilha. Às vezes, a gente, meu, está cansado, não tem mais aquela pira, sabe? esse ponto final do nosso papo aqui que você falou, é o final, mas é o início de tudo, porque, tipo, lá a gente tirava foto da pedrinha no modo macro, pá, e postava lá no Orkut, tá ligado? Nossa, olha só a florzinha. Hoje, mano, às vezes você pisa na florzinha, tá ligado? Se lasca, não vou tirar a câmera. E a gente acaba entrando no modo profissional. É que a câmera, vamos, eu vou dizer a DSLR, a grande, né, que você usa para trabalho, ela acaba virando um fardo, um peso, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu vou viajar, eu não levo mais essa câmera. Eu levo uma Fuji, pequenininha, e o celular, assim, sabe? Porque eu não quero deixar de lado o meu hobby e o meu prazer de fotografar, mas, ao mesmo tempo, hoje, viajar com uma câmera, daí você quer levar duas, três lentes, aí você vira uma mochila, aí você vai para, sei lá, para a Disney com os filhos, você vai levar, não dá, entendeu? Então, acaba virando um fardo mesmo, mas dá para encontrar soluções, né? Câmeras menores, celular e tal, e continuar brincando de fotografia, acho que isso é importante. Massa. Bom, é isso aí, né? Esse aqui, o projeto é isso, e vai continuar agora. Eu gostaria de agradecer, mano, de novo, de novo, realmente, tipo, é, não vou chorar, não. Espera aí, sou muito emotivo, meio emo. é que, para mim, o cara é muito zica, pica, tipo, é muito legal ter ele aqui no nosso barraco, na nossa cidade. Era um espelho, né? Então, tipo, ter você aqui é massa, é muito, muito gratificante de ter, com essa galera aqui, que a gente está conseguindo reunir. Posso fazer uma reclamação? Pode, mano, vai lá, vai lá. A gente vai pegar no pé da Importex, mano. Porra, quantos anos vocês estão fotografando? Por que só hoje vocês estão falando isso para mim? Porra, desde que eu conheci o Rafa, eu nunca entendi porquê, mas ele me chama de boss. Chama ele de boss. o chefe, tipo, eu nunca entendi. Eu vou falar. Na primeira vez, e aí, boss? Eu falei, ah, ele deve chamar todo mundo, assim. Não, o boss, eu acho assim, o boss é o cara, o chefe, na tradução, o chefe. Para você ter noção, tipo, da referência que o cara é, o chefe, mano. Não é que ele é o chefão, nada disso. Tipo, há um respeito, né? Tipo, o boss. Porque isso, uma coisa que eu acho muito massa que você falou aqui, Danilo, que você posta o casamento inteiro, né, mano? O cara vai lá e, ele posta inteiro. Tipo, a maioria dos casamentos que ele fotografou estava lá. Não é o casamento inteiro, né? Um highlight ali, né, dos momentos. E, se hoje, alguém fazer uma pergunta para mim, Rafa, qual que, qual é a sua pira? Tipo assim, você é bem sucedido, você é 100%, não sei o quê. Eu vou falar, o meu sonho de consumo, é pegar um making of da noiva, do noivo, a cerimônia, a festa, tudo por completo. Falar, mano, consegui o meu objetivo. E não é fotografar famoso, fotografar mini casamento, fotografar destination wedding na Islândia, na África. Não, não é a minha meta de vida. Eu vou chegar lá, Tipo, eu estou fazendo exercício para a gente, eu e o Bruno, postar um casamento inteiro. Falar, tá aí, 500 fotos, que é o que entrega para o cliente. Tá aí, pum. sabe? E isso, você falando e compartilhando isso, acende uma chama aqui dentro e fala, caraca, mano, eu vou atrás disso. Então, para mim, a sua presença aqui é um lance muito pessoal também, para nós, em questão de referência, mas também em questão na área profissional, de ver você, que o seu trabalho é sempre sólido, é sempre constante. É o que você falou, meu, se o casamento ruim, eu quero tornar esse casamento bom. Então, eu vou borrar a imagem aqui para falar que estava dançando. Enfim, tem isso. E, mano, obrigado, cara. Obrigado, isso aí é um... Prazerzado. É embaçado, é embaçado. É embaçado. Valeu, galera. Vamos lá. Agora, agora é a hora de vender o peixe. Vai, Danilo. Bom, para quem não me conhece, ou não conhecia, ou está conhecendo agora, o meu convite é visitar meu site, meu cartão de visita, danilosiqueira.com, não tem BR. BR é o meu outro lado, piloto de kart, que você vai encontrar lá um site de piloto de kart, que não sou eu. Instagram é danilosiqueira.letts, Facebook também. e eu dou workshop também. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre o meu workshop, porque eu acredito que ele não seja muito parecido com os modelos de workshop que as pessoas estão acostumadas. ele não é um workshop para montar portfólio, não é um workshop para aprender técnica, ele é um workshop para abrir a cabeça. para o nome que eu dei para o meu workshop não tem esses nomes bonitos que dão por aí. O nome do meu workshop é Danilo Siqueira, como ele faz, como ele pensa. Eu tento passar para as pessoas todo o meu processo criativo, todo o meu processo de trabalho, todo como eu dirijo, é exatamente isso, como ele faz, como ele pensa. São dois dias onde eu tento passar isso para as pessoas e tentar mexer um pouquinho com a cabeça. Porque, por exemplo, ele não é um workshop onde você vai ter um casal de modelo, onde todo mundo vai fazer a mesma foto. Eu quero que vocês pensem para fazer uma foto, eu quero que vocês pensem para chegar naquela foto. Então, a partir de exercícios, eu tento estimular as pessoas a fazerem a sua própria foto. Eu acredito muito nisso. Então, são normalmente turmas pequenas. O resultado, o Gabriel é um exemplo, porque ele já foi em todos, inclusive. De exemplo. A gente está chegando lá, ele vai em todos. Uma hora ele aprende. Eu fiz, ano passado, três turmas. Esse ano também, eu não tenho nenhuma turma aberta ainda, por causa de datas. Mas, quem tiver interesse, manda e-mail, inbox pelo Facebook, que aí eu aviso de próximas turmas. Eu tenho mudado um pouco o estilo. Eu espero as pessoas interessadas me procurarem. Porque o workshop não é meu ganha-pão. Meu ganha-pão são os casamentos. Eu não sou... Eu comecei a dar workshop de tantas pessoas me pedirem. Eu acreditava que eu não tinha capacidade para dar workshop. Eu achava que eu não tinha o que passar para as pessoas. Mas, desde o primeiro que eu fiz, o retorno foi tão bom. E a sensação de compartilhar o que você sabe com as pessoas é tão bacana, que isso me estimula. Mas, como eu não vivo disso, eu não tenho calendário de workshop para o ano inteiro. Esse tipo de coisa. Então, eu espero as pessoas demonstrarem interesse e vão montando as turmas. São turmas pequenas. É isso aí. Quem tiver afim, entra lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem que deu esse microfone aqui para a gente? Está aqui o cara. Alguém deixou esse microfone aqui no estúdio e falou para o York Together, para o patrocínio? Obrigado. E mais uma vez, brigadão pelo convite. É nóis, mano. É nóis. Obrigado a vocês. Vocês é a razão dessa parada aqui. Clica em finalizar. Obrigado.